Oi meninas, tudo bem? Vim compartilhar com vocês uma receita caseira que eu fiz hoje no meu cabelo e eu simplesmente amei o resultado. Gente, eu reuni nessa receita ingredientes que ajudam a desmaiar muito o fio do cabelo e também a dar uma encorpada, além de tratar muito o ressecamento e as pontas duplas. Eu espero muito que vocês gostem e eu já peço a vocês para me ajudarem a divulgar esse vídeo clicando no joinha. Por favor, gente, deixa o teu like, não custa nada, isso me ajuda muito, tá? Se inscreva no canal, ativem o sininho de notificação clicando em todos para não perder nenhuma diquinha de beleza e pode compartilhar também nas tuas redes sociais com tuas amigas. Eu agradeço do fundo do meu coração, tá bom? Agora vamos lá para o passo a passo. Bom, meus amores, eu já vou começar adicionando duas colheres de sopa de goma de tapioca. A tapioca é rica em vitamina B9, vitamina C, magnésio, manganês e carboidrato que tem alto poder de hidratação da fibra capilar. Ajuda muito a recuperar o fio do cabelo. Tem que falar que a tapioca ajuda a alinhar e a desmaiar muito o cabelo. O próximo ingrediente que eu vou adicionar é a gelatina sem sabor. Ela possui colágeno, protege os fios, dá brilho, fortalece, engrossa o cabelo, dá uma bela de uma encorpada também. Gente, eu preferi dissolver a gelatina, tá? Então eu adicionei uma colher de sopa de gelatina em pó e três colheres de sopa de água quente. Após dissolver, ficou assim desse jeitinho que vocês estão vendo. E desse líquido, gente, dessa gelatina aí, eu só usei uma colher de sopa. Adicionei um pouco de máscara capilar, bem pouquinho mesmo, só pra usar como base. Essa que eu tô utilizando, ela é indicada para nutrição, mas vocês podem utilizar a máscara que vocês tiverem em casa, da preferência de vocês e adaptar de acordo com o cronograma capilar também, tá? E pra finalizar, eu adicionei meia colher de café do óleo de andiroba. O óleo de andiroba é ótimo pro cabelo, ele reduz o frizz, as pontas duplas, diminui o volume, deixa os fios muito macios e com muito brilho. Ele é indicado principalmente pra aquele cabelo que tá danificado e tá bem ressecado. Pra quem não conseguir encontrar esse óleo, vocês podem tá substituindo ele pelo óleo de rícino, ou pelo óleo de coco, ou até pelo óleo de azeite de oliva extra virgem. Agora é só misturar tudo e está pronto. E, gente, a consistência dessa receita caseira, eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar, pois ela fica muito emoliente, muito hidratante. Agora vamos lá pra aplicação que é super fácil. Com os cabelos lavados e úmidos, eu distribuí essa receita caseira em todo o comprimento do meu cabelo, da raiz até as pontas. Depois, eu usei uma máscara liberada, tá, gente? Então, eu fui distribuindo, depois eu fui pegando mexinha por mexinha e fui enlovando bem. Depois de aplicar em todo o cabelo, eu coloquei uma toquinha e deixei agir por 30 minutos. Depois eu só enxaguei, não condicionei, pois a máscara, como eu falei, eu usei uma máscara liberada, então não houve necessidade. Então, gente, passei um protetor térmico e fiz uma escova no cabelo e o cabelo ficou maravilhoso. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, por favor. Não esqueça de deixar o joinha, tá bom? Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.